Foi difícil na minha vida Fui desenganado dos médicos Vim pra casa E comecei a buscar o Senhor Lá dos montes Sem nem poder subir o monte Mas Deus é poderoso Ele é aquele que quando você diz Não tem jeito, ele diz tem jeito Sim Ele é bendito no nome do Senhor Nunca das vezes você fala que não tem jeito pra você Pra você pode não ter Mas nós testemunhamos que ele dá jeito E ele não faz gambiar Ele faz da maneira melhor E é por isso que adoramos o nome do Senhor Não vou dar testemunho Eu tinha que falar disso E mostrar essas formas Pra saber realmente O poder Na vida de cada pessoa E digo pra você nessa noite Você enfrenta Alguma situação Entrega Jesus Pela sombra da morte Não perderia mal algum Porque tu estás comigo Bendito o nome do Senhor Número 11 A voz pode dar um problema Porque tem algum sintoma no pulmão E a vez tiver algum cansaço Mas vamos louvar o Senhor Vamos lá Tivinho O meu sonho É o meu sonho Salve o nosso Deus A voz Pela sombra da morte Este sofrimento As varrelhas cairão E as portas cairão O Deus levanta a mão O inimigo caiu terra O que era impossível Fica fácil pra você Porque Deus faz o impossível Acontecer O que é o nome de Jesus Todas as barreiras cairão As portas fechadas vão se abrir A do outro lado você vai chegar Esse mundo pode ter o poder E você pode copiar A do outro lado você vai cantar O hino da vitória O chão que é o nome de Jesus Todas as barreiras cairão As portas fechadas vão se abrir A do outro lado você vai cantar Esse mundo pode ter o poder E você pode confiar A do outro lado você vai cantar O hino da vitória Glória a Deus Amém 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 Deus não existe Jamais Vi você irmão Lutas Provações Muitas vezes tem passado Mas existe uma saída É só Não tem de você crer Deus não vai deixar Você Nessa grande Aflição Deus é Deus E ninguém pode me tocar Amém Amém Todas as barreiras Caídas As portas fechadas Vão se abrir Tá pro outro lado Você vai pegar Este nome Não tem poder Nem você pode Combiar Tá pro outro lado Você vai cantar O hino das histórias O hino da vitória Glória O hino da vitória O hurchuo da vitória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bendito o nome do Senhor Jesus Amém Vai cantar o hino da vitória Aquele que confia em permanecer no Senhor Amém Meu Deus Amém Amém Mal quero dizer uma coisa Esse problema me Aconteceu Vocês sabem o poder Na vida de uma pessoa O poder de uma calúnia Isso tudo Foi calúnia na minha vida Eu sofri sem poder falar Exatamente o que eu sentia E isso me causou Um problema de morte na minha vida Mas Deus é poderoso Ele ouve o seu colô Ele ainda ouve aquele que clama Bendito nome do Senhor Jesus É tempo de abencar-nos Na presença do Senhor É tempo de crescer No Senhor Jesus É tempo de levar a nossa vida ao Senhor E dizer Senhor Toma de conta desse espaço Despedaça, faz ele como quiser Mas levanta ele Bendito nome do Senhor Jesus E por isso adoramos Esse Deus maravilhoso Quero agradecer a sua oportunidade E fico feliz De ter encontrado aqui Nossos amigos Irmãos Que vamos morar no céu Deus abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Belém 's Pior hum Deus Quisera Marily Quando quer